De volta com talentos aqui pela TV Cidade Verde, eu quero, olha minha gente, mostra esse visual aqui bacana, olha que massa, olha que legal, daqui a pouco a gente vai saber o que que é isso aqui, o que que esses meninos estão aprontando. Deixa eu mandar um beijo especial a galera de Floriano que está sempre ligada no nosso programa, um beijo para Thaís e também para a Gio, a Gio Lopes lá de Floriano, está sempre ligadinha, um beijo para vocês, obrigada pela audiência. Olha, eu estou aqui com essa galera que é muito talentosa e que faz teatro, música e dança, eu estou aqui com o Leonardo Mascarenhas, que ele é bailarino e participa do Ateliê Saputi, ele faz intervenções urbanas que seriam mais importantes no espaço público da cidade e dança no meio da galera. É mais ou menos isso, daqui a pouquinho a gente vai ver o vídeo do Leonardo e a gente vai conversar também sobre o seu trabalho. E também aqui os atores da Companhia Nós de Teatro de Fortaleza, o ator e diretor Altemar de Monteiro e as atrizes Nayana Santos e Érica Peixoto, a companhia está percorrendo várias cidades do Nordeste com teatro de rua, aqui em Teresina vocês estão fazendo as apresentações lá na Lagoas do Norte, né? Daqui a pouquinho a gente vai saber mais e tem mais o músico Edvan Alves, que é o diretor musical e o diretor teatral Adalmi Miranda, eles são os responsáveis aí pela montagem piauiense e o espetáculo Jesus Cristo Superstar. Olha que responsabilidade, daqui a pouquinho a gente vai ver aquela galera que vocês viram lá, são os integrantes desse espetáculo, viu? Uma ópera rock ensinada em mais de 40 países, daqui a pouquinho a gente vai saber tudo, mas eu vou começar aqui com o Leonardo, tá? Bom, Leonardo, me fala aí qual é o objetivo do seu trabalho. O que é que funciona? A ideia de início é propor uma linguagem mais acessível e antes de tudo que não tenha um objetivo destinado a fazer alguma coisa. É mais a ideia de interação, a ideia de colocar isso para o público e receber de alguma forma, isso se tornando já como coreografia para algum outro trabalho ou vivenciando aquilo. Você já fez quantas intervenções urbanas assim, dá para lembrar? A gente fez aqui em Teresina já 30, 30 intervenções urbanas por diversos espaços, bastante pela zona do centro também. E como é que você faz para escolher o local que você fez a intervenção? Não tem escolha. Não tem, chegou... É Teresina. Sentiu, fez. É, isso. Tá, e quem é que está com você nesse projeto? Tem o Roberto Asli, que é o videomake, tem a Gardine, que é a que veste o Leonardo Mascarenhas e tem essas pessoas, tem a Rosa Prado, que é artista plástico, tem várias pessoas. Legal. Vamos ver as imagens aí, o VT, mostrando um pouquinho do trabalho do Leonardo. Vamos lá. Se não fossem as minhas malas cheias de memórias, ou aquela história que faz mais um ano, não fossem os danos, não seria eu. Se não fossem as minhas tias com todos os mimos, ou se eu, menino, fosse mais amado, se não desse errado, não seria eu. Se o fato é que eu sou muito do seu desagrado, eu não quero ser chato, mas você é honesto, eu não sei o que você tem contra mim. Você pode tentar por horas me deixar culpado, mas vai dar errado, já que foi o resto da vida inteira que me fez assim. Se não fossem os águia, se não fossem os águiais, e não fossem a dor, e essa mania de lembrar de tudo feito um gravador. Se não fosse Deus, bancando o escritor, se não fosse o Mickey, as dessas feras e o urso suspanda, e o andar de cima da primeira casa em que eu morei, dava pra chegar no morro só pela varanda. Se não fosse a fome, e essas crianças, e esse cachorro, e o Sancho Panza, se não fosse o Cone, o Capitão Gancho não seria eu. Olha aí, que legal! Adorei! A trilha sonora é linda. Como é que a galera vê isso aí? Você começa a dançar, a galera para pra olhar... As pessoas são uma inspiração por si só para qualquer artista, e isso é importante para quem vive de arte, porque a gente necessita delas de todas as formas, e o espaço urbano é uma forma inspiradora por completo. Que legal! Adorei! Esse é o Por Cima da Cidade. Eu amei, viu, gente? Agora, muito parecido também com o que o Leonardo faz, é o que vocês fazem, né? A galera da companhia... Nós de teatro. Nós de teatro. Vocês percorrem várias cidades, também levando o teatro para o povo, né? Qual é a diferença desse tipo de teatro que vocês fazem para o teatro convencional, assim, na visão de vocês? Na verdade, eu fiquei bem empolgado quando eu vi o trabalho dele agora nas imagens, porque o trabalho é muito similar. Agora, dentro da perspectiva de pensar o teatro. Um teatro que sai das paredes fechadas do palco convencional e vai para as ruas. E hoje a gente tem discutido muito do que seria um teatro, não só um teatro de rua, mas um teatro na rua, a partir do que ele mostra ali enquanto intervenção. E é isso que a gente veio fazer aqui em Teresina hoje à noite. Um espetáculo que mata o costume, que vai estar às 18 horas lá na Lagoas do Norte. Na Lagoas do Norte. A gente pode... A minha produção pode ir colocando imagens aí, quando a gente estiver falando. Agora, eu quero saber aqui das meninas. Qual é a Nayana aí? Nayana. Nayana, me fala uma coisa. Qual é o grande barato desse projeto de vocês? E eu quero saber como é que é o feedback das pessoas. Como é que é? Como é que as pessoas recebem, assim, quando se deparam? Que, assim, não é todo mundo que tem o hábito de ir ao teatro, né? Como é que a galera recebe? É, isso é o melhor, porque vem gente, assim, de todo lugar. Gente que realmente fala, ah, eu não tenho o costume de ir ao teatro. E quando eles assistem, eles ficam maravilhados. No final, eles parabenizam. Eles realmente gostam muito do meu trabalho. Participam também. Olha aí, a galera sentada. E como é que vocês chegam nos lugares? É aqui com a... Érica. A Érica. É porque eu, né, tô meio cega. Hoje eu tô cega, tô moca aí. Gente, Érica, me fala aí. E vocês chegam nos lugares, vocês já traçam o percurso de vocês? É isso, vocês moram em Fortaleza, mas já traço, não. Nesse final de semana a gente vai pra Terezina. Como é que... Ou vocês são meio ciganos, assim, tipo, vão sem... Na verdade, a gente escreveu um projeto pra Funarte, o prêmio Miriam Muniz, que a gente ganhou... É a terceira vez que a gente já ganha o prêmio da Funarte. Ai, que legal. Então, é um projeto mesmo. A gente escreveu um projeto, que é a Caravana Nós de Teatro, 10 anos. Ano passado, o grupo completou 10 anos. A gente fez o lançamento de um livro, de um documentário. Que aqui tem o livro. Trouxe um pra você, Lili. Vamos mostrar. Ah, esse é meu. Sim. E aí a gente fez, traçou, né, realmente uma caravana pelo Nordeste. Passar pelos todos os estados do Nordeste, né? A gente vai passar pelo Maranhão, já passamos pelo Maranhão, já passamos pela Bahia. Agora a gente está aqui no Piauí. Enfim, e vai fazer todas as outras regiões do Nordeste. Que legal, gente. Até o final do ano. Que bacana. Olha, estou maravilhada com o trabalho de vocês. Agora, vocês vão se apresentar e aproveitam pra fazer o convite pra galera que está em casa, né? Então, hoje, às 18 horas, no Parque Ambiental Lagoas do Norte, o espetáculo O Que Mata é o Costume. É uma livre adaptação da obra Aquele Que Diz Sim, Aquele Que Diz Não, do Brecht. Então, assim, a gente convida toda a classe teatral, todo mundo que está em casa, todo mundo pra assistir o espetáculo. É uma produção local do Vitorino Rodrigues, que ajudou muito a gente a estar aqui também. E a gente convida todo mundo que está em casa. Vem ver o espetáculo, que é bem legal. Bacana, gente. Parabéns pelo trabalho de vocês e obrigada pela presença, viu? Fica com a gente aqui que tem mais coisa boa. Agora, vocês dois pegaram uma responsabilidade. Quero que você me fale, Viadalmi, como é que surgiu essa ideia? Como foi que vocês pararam e a gente vai fazer? Porque é uma grande responsabilidade, né? Um espetáculo já foi ensinado por mais de 40 países e adaptado aqui com o elenco piauiense, né? Exato, exato. Agora, a pessoa mais indicada pra falar do início é o Edvan, porque eu fui convidado por ele. Saiu da casa da Cleia, Edvan? Foi, foi, na verdade. Depois do sucesso de alguns espetáculos que a gente acabou fazendo de teatro musical, eu tive essa vontade de formar esse grupo pra fazer a primeira montagem de um musical completo no estilo Broadway aqui em Teresina, que nunca teve. Então, a gente, eu comecei a convidar amigos, gente que eu já conhecia, e o grupo foi crescendo e hoje em dia a gente tem cerca de 40 pessoas no elenco. Olha aí a galera aí que vai participar. Só um pedaço. Só um pedaço. Só um pedaço. São 40 pessoas no palco, mas por fora tem mais, né? Por fora tem mais, na equipe tem em torno de 60 pessoas, contando com figurinistas, com iluminação e tudo. Como é que vocês estão fazendo pra ensaiar com essa ruma de gente? É, é muita gente. Como é que vocês fazem aí, minha gente, pra caber nos lugares? Como é que é? É muita gente, é muito tempo e a gente tem também alguns apoios, né? Fala, Adalmi. Bem, na verdade, são cantores que participam de várias bandas. É um pessoal que eu fiquei muito surpreso. Eu não sabia que tinha tanta gente, tão talentosa, dessa forma assim, trabalhando. E de repente, também ter que ser ator, né? Que legal. Daí veio o desafio de fazer o trabalho. Aí o desafio, né? Há mais de um ano que a gente trabalha com laboratórios, com exercícios, com vários jogos, pra que essas pessoas... E realmente, eu fico satisfeito, porque o trabalho tá muito... O trabalho, o desempenho deles, melhorou muito e tá excelente. Melhorando a cada dia mais. Agora vocês estão ensaiando isso aí há quanto tempo, esse espetáculo? O espetáculo, ensaio mesmo, eu acho que tá... Mais de um ano? Mais de um ano, né, gente? É, mais de um ano, em três meses, mais ou menos. Vocês trouxeram imagens? A gente tem imagem do ensaio? Não, né? Ó, peraí. Agora eu quero saber, quando é, a galera de cá já tá curiosa, quando é que vai acontecer esse espetáculo? Depois de mais de um ano de ensaio, a galera tá curiosa. Nós estaremos no Teatro 4 de Setembro, de 22 a 24, agora de maio, quarta à sexta-feira, às 20 horas. Próxima quarta-feira, quarta à quinta e sexta. Então vamos lá. Olha, gente, vale a pena, né? Os meninos já fizeram vários espetáculos. É, fizemos 22, 23, 24 de maio e a gente tem ingressos à venda no Coco Bambu, nas Óticas Jockey e também na Biohistória, no Teresina Shopping. Que bacana. Olha, parabéns pelo trabalho de vocês, a galera que tá em casa aí, pode conferir hoje lá na Lagoas do Norte e nos dias aí de 22 a 24 no Teatro 4 de Setembro. Hoje é amanhã, os meninos aqui da Companhia de Teatro. É, dança, teatro e o nosso a gente envolve música, dança e teatro. E teatro, ó. Legal, olha, mostra aqui mais uma vez a galera. Eu tenho certeza que os meninos estão se esforçando pra caramba. Galera muito bonita aí. Pra arrasar. Eu não tenho dúvida que será um grande sucesso, viu? Quero imagens, viu? Quero imagens. Pra trazer pra cá, pra gente mostrar. Combinado? Combinado.